Preto Rico, Favelado Nós que tá com a grana e elas que tá do lado Cheio das notas, elas pousaram Com as naves zero, fumando um bem bolado Champanhe na mesa, elas gostaram Menor que rico, tá milionado Desde pequeno, tem preço salsado Niga, olha o meu Gucci Não piso no chão, vou de Uber Já vou de avião pra Vancouver Pescoço lotado de coach Pus meus kit na minha pack Só porto da Louis B Mais espírito de Versace Andando de Lamborghini Dropei o bato azul Niga, já viram mil grills Bank quote, quatro mil Rapando pra fora do Brasil Olha o cash, não se mexe Niga, eu tô flex Põe dois gelo no meu copo Não vende em direct Eu tô ice, eu tô sauce Crocs no meu pé Tande no meu double cap Tá em chão, que ué Louco na praça, uso Juliette Alto, solido, drift de gol Se estretando, comendo o Mac Esse meu dub é melhor que seu flow Acima do hype, vê se me esquece Nenhum corona me peitou Fala que é hype, mostra na creche Achando que no trap me humilhou Essa tua raiva dispara meu cash Corte afiado, segura meu flow Minha zima brava com meu canivete Sinistro, mob derrubou Tô sauce, hype, escuta minha tech No bicho, trap, regras o ovo Se cê fala mal, eu pego minha casa Cê cai no chão, tô Preto rico de novo Faço hit como faço sim Jogo tudo no bolso Minhas comem de ouro Minha zima brava com meu canivete 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 Obrigado.